Salve, salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno, eu sou o Lomba, eu sou a Nath, e eu sou a Elô, e nós juntos vamos a equipe Caçadores de Elite, gente, peraí que cai alguma coisa minha aqui, eu senti, ah, foi meu broche, aqui, ah, meu broche, e eu sou o anão, né, ah, sei que você tava com dor de garganta, ó rapaziada, é o seguinte, hoje a gente veio aqui numa lenda muito perigosa, uma lenda que vocês pedem muito pra gente vir, que é a lenda do velho satânico, pessoal adora as lendas raiz, né, as lendas raiz, são as melhores, vamos, convenhamos, né, convenhamos, velho satânico, criatura, é, corpo seco, várias, mano, tem muito além da raiz da hora, se vocês quiserem, a gente vai voltar em todas, e hoje a gente vem no velho satânico com o intuito de investigar novas pistas, certo, e também é a primeira vez da Elô, que eu não conheço o velho satânico ainda, é, tomara que você não conheça, é, então, e hoje você vai conhecer, e pra quem falou que a Elô tinha que ter um colete, ela tá com um colete provisório, tá, provisório ainda, mas eu vou conseguir o meu, é, você tem que conquistar o seu, e pelo que a gente tá sabendo aqui, se for falar cada lugar que for, no mundo, leva um broche, acho que a Elô vai ser que mais tem, é, apesar de duas coletes, não vamos brincar isso aí, não, é, porque ela falou que já foi pra mais de 20 países, bagulho louco, é, deixa aqui, eu até já fui pra mais de 20 cidades, é, então, Mas é, é o seguinte, é, você sabe que o Renato tá procurando, é, continua procurando o túmulo do velho satânico, certo, a gente de um tempo pra cá descobriu, e bastante pista, inclusive, a casa do irmão do velho satânico, a gente revelou pra vocês, que, que tem, né, que escondeu por anos, recentemente o Renato também procurou de quadriciclo também o túmulo, mas não achou muitas coisas, e por isso ele pediu pra gente vir hoje aqui no velho satânico e procurar alguma peça, tá, então, sem mais enrolação, mano, vamos entrar pra dentro, faz muito tempo que eu não venho, e é uma lenda que eu não gosto. Não, tem muita coisa, eu vim assistindo pra casa, né, porque eu já, já fiquei uma vez meio, meio estranho aí, o meu bem foi louco, então, eu vim falar ontem pra vocês, é a última vez que eu vim aqui, tinha uma cabeça de porco, sério? Ah, só a cabeça, ou seja, tá vindo de porco, e mais, você não ia gostar daquela lá, não? É, é, então, rapaziada, é o seguinte, bora entrar, e, mano, boa sorte pra todo mundo, partiu, partiu, partiu. Então, rapaziada, bora, todo mundo de boa? Tudo certo. Olha aqui, um livro, coisas de menino, proibido para meninas, é um livro, mas parece que tá queimado, né, ó, e tem cadeado, ó, tinha até cadeado, eu nunca tinha visto isso aqui, enfim, é, enfim, rapaziada, Então, vamos entrar, na casa, ó, Elô, eu não expliquei direito essa lenda pra você, mas basicamente, aqui, nessa casa, vivia um velho, e esse velho, ele era satanista, E diz a lenda que a galera aqui da região, é, não gostava dele, por ele ser satanista e tal, e fizeram uma rebelião, e vieram aqui, quebraram tudo a casa dele, e mataram ele, certo? E ele era, ele e o irmão dele, eles eram vizinhos, essa casa é a dele, e do lado ali, que é uma idêntica, é a do irmão dele. Você não tinha visto? Tem uma casa ali, ela é o mesmo layout, tipo, de quarto e tal, que era do irmão dele. Gente, sumiu a cabeça do porco, tava exatamente aqui, ó. Olha o cheiro de bosta. Tá aí? Ih, gente, já era, ó. É a cabeça que tava aqui. Opa! Mano, toda vez que vem aqui... Aonde? Ah, é verdade? Uma escorzona... E tipo assim, tem gente que vem aqui, a noite, a gente já encontrou já uns nóia, isso é normal em lenda, certo? Só que essa lenda em específico é uma lenda muito... Aqui, ó, parece um vestido. Verdade, vestido de criança. Uhum. Ou de menina, né, na verdade. Menina, né? Ó, roupinha. Aham, rosinha. Esse aqui? Um fraco... Júlio, toda vez que a gente vem... Perfume? Não, tem uma cruz. Nossa, é verdade. Uma cruz mesmo. Que que é isso, velho? Não tem cheiro nenhum. Será que não é alguma coisa de tipo de batismo, de sei lá? É... Nem mexo. Ah, o cheiro aqui tá ruim. O cheiro aqui tá ruim. Aí aqui seria, acho que é a cozinha dele, né? Após era, eu tô falando assim porque eu tô meio que apresentando a lenda pra Elô também. Nossa, que brilhante. Eu vou usar uma bacia aqui. É. Isso é um osso? Sim, é um osso. Ah, uma coisa, Lomba, que eu quero mostrar pra rapaziada, inclusive. Teve uma vez aqui... Essa história eu sempre conto. Eu já contei até na história de terror. Ó, entra todo mundo aqui nesse quarto. Muito. É. Uma vez, Elô, aconteceu algumas coisas comigo. A gente tava aqui. E, rapaziada, até pra mostrar pra vocês. Eu tava exatamente nesse quarto. Agora vocês vão ver... O que que é isso? Ah, uma figurinha. Nossa, eu tô sem foco. Pensei que era também. Aham. Ó, Lomba, só pra você ter noção. Eu tô filmado, eu tô filmado. Eu tava dentro desse quarto uma vez. E daí... É, eu tava meio estranho. E a... Eu escutei um barulho, tipo, exatamente esse barulho, ó. Nesse quarto. Tava aqui. Como se o barulho estivesse vindo dali, ó. Assim, ó. Mentira. Isso é no meu ouvido. Sério? E você não estava correndo, não? Muito. Ah, tá. Muito, muito, muito. Tem até gravado isso. Só que daí a galera falou assim... O que que você falou? Hã? Esse barulho é do quê? Cavalo. Cavalo. Você acha que se eu estivesse aqui e tivesse um cavalo aqui nessa sala, você não percebeu ele? Sim. Então, esse foi o meu maior medo, tá ligado? Mas aqui ainda nem é o pior lugar. Ó, agora a gente vai sair aqui pra fora. Ó, e gente... Ó, agora a gente vai ali no quarto do velho satânico, tá? O quarto do velho satânico, onde ele morava, ela é... É tipo, ali é esquerda. Então, mano, todo mundo com muito cuidado, tá ligado? E... Não, agora que eu percebo que tá esse satânico aí nessa porta... Tá? Tá. Aham. Eu nunca tinha visto. É, o quarto do velho satânico é o pior lugar. Bora lá? Bora. Bora? Vem, Lomba, vem comigo. Vem. Eu e o Lomba vai dar uma olhada ali. Eu e o Lomba vai dar uma olhada ali, tá? Fica aí. Fica ligeira. Vem. Cuidado, amiga. Tá? Não tá bem? Vamos entrar ali pra você conhecer só. Nossa, não, velho. Vamos lá. Sério? Não vai. Vai, a gente tá aqui com você. Bruna, não tá muito bem, não? Ó, Bruna. Ela não tá muito bem, não. Vamos devagar. Nossa, pera aí. Calma aí, amiga. Nossa, velho, pera. O que aconteceu? Pesada, né, filha? Tá, tá muito... Gente, aqui. Não tô passando bem, não. Aqui é a cabeçona, ó. Deve ser isso, amiga. É o cheiro. Será que não é? Não, acho que eu quero ir lá pra fora, sério. Sério, por favor. Pera aí, amiga, pera aí. Por favor, por favor, não. Calma aí. Vamos sair. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Minha frente é mole, sério. Para. Fica atrás ali, Lomba. Respira, respira. Respira, calma. Respira. Respira. Calma aí, amiga. Pera aí. Calma. Calma, calma. Ixi. Foi, melhorou? Meu Deus, tá com consciência. Calma aí, Lomba. Calma aí, Lomba. O que foi, Lomba? Respira fundo. Respira pro Naís, ela pela boca. Vamos, 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 vamos levar ela lá. Tá de boa? Amiga. Eu quero só sair daqui. Vai, 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 vai. Pega, vai. Vamos. Vai pra lá, sai. Cuidado, do céu. O que aconteceu, mano? Tô com... Tô em choque. Aqui na vida da Tia, vou que pescada também, né? Cuidado, Lomba. Ó, tem escada aí. Cuidado. Cuidado. Eita, pega, meu Deus. Tira ela da casa, tira ela da casa. Acho que é a casa. É a casa. Hã? Tá de boa? Caramba, mano, ela tá... Olha, ela tá mole. Senta aí, Lô. Senta aí. Senta aí. O que aconteceu, Lô? Respira, respira. Nossa senhora. O que aconteceu? Nega. Não sei, na hora ali. Meu Deus, velho. Nossa, ela nem entrou no quarto do... Do velho. Será que ela pode... Do velho. Você tá sentindo alguma coisa estranha? Tá sentindo calafrio, alguma coisa? Frio, ó. Calafrio? Tá sentindo arrepio na espinha? Tá tremendo. Mano, ela tá... Transpirando, ó. Tá soando. Ô, escutou barulho? Mato? Fica de olhar, não. Tá de boa? Tá, tá. O que foi? Você viu? Que, Lomba? Ali em cima. Que, Lomba? De uma coisa, tem que ficar. Descutei. Ô, Nath, fica com ela. Eu cuido dela aqui. Fica ali, tá com ela. Fica ali. Amiga, tá tudo bem? Melhorou? Hum. Certeza? Você viu? Eu vi. Hã? Eu vi no meio do mato. Será que aconteceu? Fica de olho pra lá, Calvin, ó. Sim, pra deixar. Amiga, tudo certo? Melhorou? Hum. Mas é energia pesada lá dentro, né? Nossa, a minha perna ficou. Bamba, né? Mano, passou um cara correndo aqui, rapaziada. Na moral, não é zoeira nossa. Tem alguém aqui. Mentira. Sério. Na casa do cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ela protegida primeiro. Depois a gente vem, eu e você só. E a gente vasculha aqui. Pode ser? Elô? Tá melhor? Hã? Tô. Tá melhor? Tá melhor. Ó, é a casa, mano. É a casa. Como ela não é acostumada, eu acho que às vezes ela sentiu a energia forte na casa e acabou passando mal. E foi bem na hora que você viu a cabeça do porco. Foi. Eu nunca tinha visto aquela cabeça do porco ali, não, velho? Não, mas faz pouco tempo. Acho que é nova, acho que é feitiçaia nova. Faz pouco tempo? É, e você sabe que esse negócio é tudo de macumba, né? Sim. Você tá com a chave do carro, lomba? Sim. Ó, mano, a gente... Vamos fazer o seguinte. Elô, você consegue levantar? Segura aí, calma. Lomba, fica ligeiro aí. Ah, não, vem cá comigo. Vamos levar ela no carro, vem. Põe a mão por cima de mim aqui no negócio. Vem, vem, vem. Caramba, rapaziada, é, mano. Isso, às vezes é normal pra quem não é acostumado a vir em lenda tipo dessa de pesada, tá ligado? Nossa, arranhou tudo o carro, meu Deus. Pera aí, vem. Entra lá. Tem água ali ou não? Tem, tem. Tá de boa mesmo, Elô? Boa. Certeza? Boa ou não? Fica com ela aqui no carro. Tá. Fica aí. Tá, preto. Fica com atenção, tá? É, fica aqui. Fica aqui ou lá dentro? Hã? Fica aqui ou lá dentro? Não, não, fica... Entra no carro que eu vou trancar vocês aí dentro. Tá. Abaixa só um pouquinho o vidro aqui. Fala só a chave e se tranca lá dentro, tá? Tá. Qualquer coisa você abaixa o vidro e... Pelô, respira, tá? Toma uma água. A gente vai ver só um negócio ali, tá? Cara, tem alguém aqui mesmo? Tem, tem alguém aqui, mas não fala Pelô, senão ela vai ficar assustada.